IPTU 2019 aqui no município de Rolim de Moura, aquele que pagar antecipadamente terá um desconto, mas esse desconto, esses dias estão chegando ao fim e a gente vai conversar agora com a Larubia Ruppers, que é a secretária interina de fazenda aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais o porquê e até quando que vai esse prazo, para que você tenha o seu desconto na hora que você pagar o seu IPTU. O prazo final, na verdade, é dia 10 de maio, mas foi editado um decreto que dá direito a desconto de... O primeiro desconto, ele é de 20% e ele vence até o dia 10 de fevereiro. O contribuinte que pagar até o dia 10 de fevereiro vai ter esse super desconto, que é 20%, valor bem considerável. E depois é progressivamente, nós teremos 15%, quem pagar até o dia 10 de março, e 10% quem pagar até o dia 10 de abril. Esse desconto é tanto para quem é pessoa física, como também para quem, no caso, é jurídico, comércio, ou tem diferença? Não, não tem diferença nenhuma. O desconto abrange todo contribuinte que pagar até o prazo estipulado pelo decreto. Aquele depois que vencesse o prazo de pagamento, ele terá algum tipo de acréscimo, juro? Sim, daí vai entrar na situação comum, que terá acréscimo de juros e multa legal, após o vencimento, que é dia 10 de maio. Até o dia 10 de maio, pagamento em cota única, ainda tem o desconto de 5%. Olá, Robi. Uma dúvida que muitas pessoas estão questionando é sobre a isenção. Então, os idosos que teriam, eram isentos antes, mas teve uma revogação na lei e isso mudou. Exatamente. No dia 30 de julho do ano passado, foi revogada a lei que dava o direito para o idoso de pleitear a isenção do IPTU. Ele tinha que preencher alguns requisitos que a legislação trazia. O idoso que fez o protocolo desse pedido de isenção, até o dia 30 de julho de 2018, terá o seu processo analisado. Se ele se enquadrar naquela lei, que foi revogada, ele terá o direito de isenção do IPTU 2019. Quem protocolou data posterior a isso e desde então não tem mais esse direito. O que é o direito de isenção do IPTU?